Seguinte, o conteúdo dessa palestra, então, é falar Service Objects. Quem aqui já ouviu falar sobre Service Objects? Em geral, você tem uma pastinha lá, App Services, na sua aplicação. Quem curte essa pastinha, App Services? Quem não curte? Beleza, hein? Qual o seu nome? Daniel. Beleza, vamos conversar, hein? Seguinte, para preparar essa palestra, eu fui pensando. A ideia é mostrar como que eu passei a ver mais valor no uso de casos de uso do que Service Objects, puramente. Embora eles podem ser análogos. E, preparando o conteúdo para vocês, isso me fez, na verdade, querer dar uns passos para trás. Então, eu vou contar uma história aqui. Cerca de dez anos, uma década de arquitetura de aplicações Rails, mas você pode abstrair para outros tipos de aplicação. Onde eu vou explicar para vocês como era tudo no princípio. Então, uma bola de fogo chamada Terra, estou brincando. Como é que era lá no Rails. E até chegar no conceito de casos de uso. Tá certo? Então, meu nome é Rodrigo Cerradura. Hoje está ali o meu Twitter. Eu vou falar muita coisa, eu vou acelerar. Esse ano eu estive bastante ausente porque nasceu a Luísa, minha pequena, que hoje, inclusive, quis trocar uma ideia com o pai, com a mãe. Das 1h até as 3h da manhã. Então, estou acelerado. Beleza? E vamos lá que tem bastante código. Hoje eu trabalho como dev na Yugo. E muitos dos conceitos que eu vou mostrar para vocês, a gente está praticando lá. Está em produção. E vamos que vamos. Então, qual que é o objetivo da Talk? Basicamente, seguinte. Quando começou, principalmente pensando em aplicações Rails, você tem arquitetura MVC. Beleza? Então, pensando em uma aplicação puramente web. Você tem uma requisição que bate em uma rota, que aciona um controller, que vai até um model. Beleza? E no princípio, a galera colocava todo o código, toda a regra de negócio lá no controller. Tá? De repente, o pessoal fala assim, pô, está complicado isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos mover essa lógica que está no controller para os models. Daí, você começou a ter Fat Models e Skinny Controllers. Beleza? Só que, dessa abordagem, o pessoal começou a perceber que não era suficiente. Ter toda a lógica no model estava complicando. Já era complicado nos controllers, estava complicado nos models. Então, nasceu uma terceira tipo de camada, chamada Service Objects. E meio que o approach era o seguinte. Se não vai no model, se não vai no controller, vamos criar um Service Object? Então, meio que tudo acaba indo para um Service Object. E o Service Object, ele acabou derivando para outras coisas, como, por exemplo, você ter um objeto responsável por fazer queries, ou qualquer outro tipo de coisa. Porque Service Object, ele vai muito na linha de servir. É um objeto auxiliar. Beleza? E disso, a gente nasce uma abstração que fica muito famosa, chamada Interactors. Quem aqui usa ou já usou Interactors? Beleza? E isso foi uma... Essas datas de 2010, 2012, eu comecei com o Ruby lá para 2009. Então, em 2010, eu fui apresentado a Fat Models e Skinny Controllers. Depois, em 2011, lá, eu fui trabalhar na Gonal, junto do Raul, que está ali no fundo. Então, né? E, basicamente, a gente se encontrou por lá. E lá, o pessoal já falava, tinha o Lucas Ungaro, que falava muito sobre Solid na época. E, enfim, práticas foram emergindo e daí também o conceito de Service Object começou a ser muito discutido. Mas eu vi muito do pessoal discutindo, praticando, usando certos tipos de abstração. E, desde então, eu passei por várias empresas. Mas, nem todas as empresas, eu cheguei a ver uma evolução muito em termos de código, organização e tudo mais. Tem muitas palestras que a gente tem tido muito boas, falando sobre o uso de DDD. Como você pensar na sua arquitetura ser mais clean, o clean architecture. Mas, na prática, eu percebi que isso era mais uma exceção do que uma regra. Beleza? Então, eu diria que o que veio depois do Service Objects é você pensar no domínio da tua aplicação, pensar nos casos de uso delas e por aí vai. Beleza. Só que é o seguinte, em 2009, quando a gente olha para tudo isso daqui, isso nada mais é do que separação de responsabilidades. Antes estava toda a regra de negócio no controller, depois você tem a regra de negócio indo para o model. Beleza? E, em 2009, já era muito discutido sobre Solid. Está certo? E, em 2011, vem uma palestra sobre a arquitetura do Uncle Bob. Quem aqui já assistiu a essa palestra ou já ouviu algum slide ou referência sobre ela? Está certo? E essa palestra, ela está lá no canal do Confreaks e ela é a segunda palestra mais assistida do canal. E tem um total de 140 mil visualizações. Está certo? E eu vou dar um resumão para ela, bem rápido, porque tem bastante código para a gente ver. Então, é o seguinte, o que ele fala? Pessoal, a web, ela é simplesmente um mecanismo para entregar valor do teu software. Quem aqui roda rakes nas suas aplicações Rails? A rake nada mais é do que o quê? Uma aplicação de linha de comando. Então, o mecanismo de você entregar valor pode ser tanto o web, certo? Quanto uma linha de comando. Ok? E a tua aplicação, o que ela faz para ela entregar valor é atender a casos de uso. Então, onde você tem um conjunto de atributos, você vai ter um fluxo de sucesso ou fluxos de falha. Olha, basicamente é isso. Show. E ele explica aqui esse diagrama, onde ele fala que, na visão dele, como que deveria ser organizada uma aplicação para que ela pudesse ser mais bem entendível e automaticamente você poder evoluir, manter, enfim, ser mais robusta em termos de software. Para que, principalmente, o software possa se adaptar melhor às condições e cenários do negócio, enfim, que ele representa. Então, basicamente, qual que seria a ideia? Vamos pensar. Eu tenho um mecanismo de entrega que poderia ser uma aplicação web, uma API, onde você tem... a sua aplicação, ela deveria ter contextos. Então, vamos supor que você tem um contexto de um e-commerce, onde você tem desde o carrinho ao perfil do usuário. Então, se o usuário quer atualizar o e-mail dele, você deveria ter uma ação que vai para esse contexto, da conta do usuário. Da conta do usuário, você deveria executar um caso de uso relacionado a esse contexto. O caso de uso, ele deveria acessar o domínio a qual ele pertence e as entidades que o compõem. Disso gerar um resultado e, então, ter o output para o usuário final. Beleza? Então, a ideia é isso. Você tem um input e tem um contexto que é interpretado, que ele é transformado e gera uma saída. Show! O lance é o seguinte. Quando a gente pensa no MVC padrão, a gente percebe que, principalmente, quando você se limita ao que o Rails te dá, você não tenta organizar bem o teu código, é muito comum você ter, tipo, um model que acessa model, view, controller, meio que todo mundo acessa todo mundo. Alguém já viu isso em alguma aplicação? Beleza. Então, assim, pode complicar as coisas, certo? E uma das coisas que ele destaca é que, assim, quando a gente olha para o MVC e, principalmente, para o caso de uso mais comum de aplicações Rails, que é ser uma aplicação web, a gente percebe que, quando vem a tua requisição HTTP, ela passa pelo teu servidor de aplicação, que vai executar o teu roteamento, que vai até um controller, ela deveria iniciar um caso de uso. Então, quando a gente faz um paralelo até com o conteúdo que começou a ser muito difundido, discutido, que é o Clean Architecture, em 2012, é muito dito que, pô, esse controller, então vamos pensar na aplicação Rails, que é uma aplicação web, deveria, o controller, uma vez que é acionado, porque ele está atrelado a uma rota, deveria executar um caso de uso que pertence a um domínio. Beleza? Então, tá. Então, estou falando bastante, daqui a pouco a gente vai ver bastante código. O lance é o seguinte, como representar isso? E isso foi uma dor que eu falei assim, cara, como é que eu, como é que, gente, eu vou conseguir abordar isso? Como não ser apenas teórico, né? Então, eu decidi criar um projeto, onde ele tem uma aplicação inteira, tá? É uma API, onde você faz o registro de um usuário, e a partir daí você pode gerenciar to-dos, tá? Tem uma to-do list para o seu usuário. E cada commit é a aplicação inteira, tá? É a API, a gente vai dar uma navegada por ela. A gente vai ver o quê? Quando tudo, toda a lógica estava concentrada no controller. Depois a lógica vai para o FAT model. Então, cada um desses estágios representados em código, tá? Então, tá. Então, dando um overview super rápido, aqui é a minha representação. Não sei se fiz a melhor representação, mas eu tentei só exemplificar. E essa apresentação, os slides do Google Slides vão estar abertos. A ideia aqui é mais ser um índice, tá? Onde eu tenho uma representação gráfica e o commit que leva lá para esse trecho de código. Então, a gente entra aqui, ó. A gente consegue ver exatamente toda a lógica no controller, todos os testes relacionados e por aí vai, tá? Então, é a representação do modelo de arquitetura que aponta para o código. Beleza? Como é que eu volto aqui? Show! Então, no princípio, era muito comum a gente ter... Vinha, então, um input, uma requisição. Isso vinha para o controller que acessava um model que pegava os dados, que ia para a camada de renderização e gerava a resposta. Depois o pessoal falou assim, pô, vamos dar uma enxugada, né? Vamos levar para o SPA o controller e dar uma sobrecarregada no model. E houve essa inversão. Porém, o pessoal falou assim, poxa, mas está muito carregado o model. Está difícil de entender o que compõe ele. Então, nasce a ideia de você ter concerns, que basicamente é pegar o teu código e separar em módulos onde você injeta no teu model. Só que, na real, o concern só está criando em direção, a gente vai ver na prática. E é muito comum, quando você usar muito concern, isso virar uma bagunça. Alguém já viu isso? O uso de concerns que bagunçam um pouquinho? Beleza. Tá. Mas aí vem a ideia de Service Objects. Então, assim, eu estou passando para vocês, mas cada uma dessas referências tem um link aqui que representa isso em código. Beleza, então vamos lá. Service Objects. A ideia é, poxa, já que está complicado, concerns está dificultando o entendimento do todo, por que não criar uma terceira camada? Então, o controller recebe a requisição, aciona o Service Objects, que vai acessar a camada de módulos ou outras coisas, que gera o resultado e o fluxo segue. O problema é que é o seguinte, quando você tem o Service Objects e o teu time não definiu padrões, contratos de como declarar o teu Service Objects, é comum cada service ter um comportamento. E quando você tem um comportamento muito diversificado, e dependendo do tamanho do seu time, dependendo do tamanho da sua aplicação, essa falta de clareza de como as coisas funcionam pode gerar muitos comportamentos inesperados. Está certo? Então, pode virar bagunça. Então, aqui eu fiz a implementação do Service Objects, deu a dicioneurança, e a gente começa a ver que, hum, as coisas começam a ficar complicadas e serem entendidas. Mas daí vem o Interactor, que basicamente ele gera um contrato, um padrão para você declarar Service Objects, onde você executa um Interactor via o método call, e ele te retorna um objeto de resultado. Então, se a gente até faz um ponto rapidinho, montando alguns slides, a gente consegue ver, né? Eu recebo uma requisição, isso aciona um Interactor, que me gera um Result Model, que representa sucesso ou falha. Beleza. Só que, é muito comum com Interactors, a coisa ficar um pouco bagunçada. e eu vejo muito valor na abstração, mas eu vou mostrar para vocês, como, dependendo de como você a utiliza, ela pode acabar dificultando, complicando até as coisas. Mas daí vem a ideia de domínios, onde você teria sim o teu Controller, e o teu Controller, ele aciona uma entidade, uma representação, que ele vai acessar parte do domínio da tua aplicação. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma requisição, e eu estou acessando o domínio, que é essa parte laranja. Então, esse domínio é acessado, gera-se o resultado, e o fluxo segue. Até chegarmos em casos de uso, onde a gente passa a ter um fluxo muito parecido, só que assim, domínios e casos de uso, não são coisas que se excluem. A ideia é que tua aplicação, ela deveria ter os domínios bem definidos, bem delineados, e os teus casos de uso serem partes do seu domínio. Então, eu tenho um caso de uso, que é, ele vai criar uma tarefa, então ele pertence ao domínio de tarefas. Está certo? Então, o teu caso de uso, ele é acionado, ele vai lá, gera a resposta, que gera o resultado, e o fluxo segue. Beleza? E quando a gente olha, a gente consegue ver aqui, a ideia de que, então eu tenho uma requisição, pensando no contexto web, que aciona o controller, que aciona o caso de uso, que chega até o domínio. Beleza? Beleza? Vamos para o código? Então, vamos lá. Seguinte, vou sentar aqui. Vamos lá. Onde eu estou? Show. Essa aplicação, basicamente, desde o primeiro commit, eu fiz vários, fiz somente o teste de integração, de controller. Então, eu tenho aqui 100% da aplicação testada. E vamos, vou dar overview para vocês, do que é essa aplicação. Essa aplicação, basicamente, é o quê? É um, como eu falei, um to-do list, onde você registra um usuário, obtém um token, e uma vez que você tem esse token, você faz as operações, para gerenciar os seus to-dos. Você pode listar, criar, atualizar, destruir, dar uma tarefa como completa, ou tornar algo que está completo, como ativo. Beleza? Está muito rápido? Está legal? É, legal é subjetivo. Vamos lá. Falando aqui do application controller, o que tem de responsabilidade dele? Basicamente, eu vou utilizar um recurso do próprio Rails, para fazer autenticação via token. Está certo? Então, se eu tiver um header de autorização, eu pego o token de lá, se eu encontrar um usuário com esse token, eu defino o current user. Então, isso aqui é muito análogo, se eu utilizar um device, onde você tem no teu controller, um current user. E, para fazer a nossa view, eu tenho a camada de renderização, que faz o render JSON. Está certo? Então, dando rapidamente um overview para vocês, de como que seria um fluxo, para a gente cadastrar um usuário. Eu consigo mostrar aqui. Ah, vou usar o mouse, pô. É mais fácil. Então, vamos lá. Qual que seria o fluxo? Então, primeiro, eu espero aqui, para registrar um usuário, um payload, onde eu tenho um usuário, e o usuário tem os dados dele. Perfeito. Daí, eu pego a senha, a confirmação da senha, e caso elas estejam vazias, eu vou falar, opa, eu tenho erros presentes? Tem. Então, retorna um 422 com os erros. Beleza? Se a senha for diferente da confirmação, também retorna um erro. Caso contrário, monto o digest, eu monto um hash da senha, para a gente poder persistir ela em banco. Já vou entrar no módulo para dar um overview para vocês. E se tudo passar na validação, a gente retorna o 201 que foi criado, caso contrário, um 422. Beleza? E, só que, se eu não tiver no meu parâmetro, um user definido, eu vou tomar um erro 400, porque o meu payload ali não está, não está correto. É um bad request. Então, assim, vocês percebem como, um caso de uso tão simples, que é o registro de usuário, ele pode ser complexo, assim, no sentido de que, pô, veio a senha, a senha bate, eu consigo salvar, deu erro de validação, o payload tem tudo, e aqui a gente tem um fat controller. Tá? Beleza. Se a gente olha para o model, qual que é a vantagem disso? Ah, se a gente for para o to do, para o controller de to dos, então a gente tem aqui a listagem, a gente tem a criação, o destroy, e aqui eu estou sendo repetitivo, de ter, porque eu poderia, quando eu tenho uma exception, utilizar recursos do Rails como o rescue from, mas a minha ideia é que, a gente consiga ter todo, todo o comportamento, em pontos específicos, para que você possa bater o olho e entender o que está acontecendo. Então, está aqui, todo o código, então para eu dar um to do como completo, eu verifico, se não estiver completo, eu coloco o time current para definir quando a tarefa foi completa, e salvo o registro. Se a gente entra nos models, a gente percebe que o user, ele só representa o quê? O usuário. E se a gente entra no to do, a gente também vê que eu só tenho regras relacionadas ao quê? O que é um to do? somente a representação. Beleza. Então, vamos lá. Quem aqui acha que esse controle está um pouquinho difícil de ser entendido? é um código fácil de você ler e interpretar, mas você bate o olho, tem bastante coisa, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos mover essa lógica para dentro dos models e analisar. qual que é o resultado? Então, se a gente olhar aqui, e o bacana, eu não sei quem utiliza o VS Code, mas tem esse plugin que é o GitLens. A gente consegue comparar, a gente consegue navegando e entender o que aconteceu com o código a cada commit. Então, aqui a gente consegue ver que toda essa lógica que estava aqui sendo definida no controller foi para dentro do model. Só que é o seguinte, em geral, na vida, não tem almoço grátis. Alguém tem que absorver a complexidade, nesse caso, quem absorveu a complexidade foi o, vamos lá olhar o resultado. Então, o que eu fiz? Pô, o model agora não tem nem mais aquele include, ele não tem mais registra, ele não tem mais que saber como ele normaliza os próprios dados. Pô, interessante, hein? Tá, então, onde que, novamente, quem vai absorver essa complexidade? No caso, os services. E eu fiz um service bem nos moldes do princípio onde você tinha uma parada bastante assim prolixa, né? Então, você tem um to-do creator que ele tem o método create to-do. Ele tem um to-do updater que ele tem o update to-do, um complete to-do. Então, é uma parada bem prolixa. E aqui, a gente acaba vendo que a responsabilidade que antes, se a gente entrar no método to-do, quando eu fiz fat model, eu joguei várias responsabilidades para fazer as ações para o model. quando eu crio o service object, eu removo do model e passo para o service object. Beleza? Se nós formos para o controller, então, para o controller aqui, pouca coisa muda. Estão vendo? Beleza? Eu registro um usuário, pego o usuário, pouca coisa muda. Se eu vou para os controllers, a coisa de to-dos que tem muito mais comportamento, a gente começa a ver que a coisa já deu uma bela de uma enxugada. Tá certo? Agora eu tenho um to-do finder que encontra os to-dos e o meu controller ele tem métodos como, por exemplo, to-do sjs, ele tem outras responsabilidades para ajudar na renderização do conteúdo. Então, pô, legal. Até o score que o Rubikritic faz lá em termos de qualidade estática, melhorou. Então, a gente começa a olhar aqui e falar, pô, bacana. Só que se a gente for para o service que registra o usuário, a gente vai ver que, na verdade, esse cara ele se tornou um belo de um bloco procedural. Onde eu tenho aqui, então, todo aquele código que estava escrito no controller, praticamente ele foi para o service. E uma característica do service é que ele começa a virar um bloco, um punhalado de código procedural. Tem o seu lado positivo porque, novamente, a gente tira a responsabilidade do lado dos models e passa para uma nova camada. Só que, essa camada, dependendo de como ela evolui, ela pode gerar problemas. Principalmente, quando você tem um bloco muito grande procedural, fica difícil de testar, fica difícil de fazer muitas coisas. Às vezes, de fazer um mock, enfim, as coisas começam a ficar mais difíceis de se modificar e até mesmo de deletar. porque um codebase bacana, mais do que modificar, um codebase bacana é aquele codebase que você se sente seguro de remover coisas. Porque você sabe que uma coisa não interfere na outra. E aqui, como está tudo procedural, se eu alterar a ordem de uma linha, eu posso quebrar tudo. Bem, Gente, bacana. Se não, aqui é uma interação, pode perguntar. Vamos que vamos. Então, voltando para cá, então a gente tem aqui o service objects e daí, como eu falei lá nos slides, eu dei uma forçadinha de barra, porque eu comecei a utilizar a herança. Aí você fala, poxa, o que tem de problema na herança? Então eu criei uma pastinha to dos e eu passei a organizar então todos os casos de uso dentro de dentro do de um namespace to do. Então eu tenho um to do creator, to do updater. Então está vendo aqui a pastinha, services, to do e a classezinha? Beleza. E daí o que eu fiz? Eu criei uma classe base, chamada service object, que tem as responsabilidades de como que eu inicializo o service object de to do, como que eu faço o método find to do, que agora está público, como que eu adiciono aqui os métodos privados. Então eu entro, por exemplo, na classe destroyer, é uma classe muito simples, eu faço o find de um to do, depois eu deleto o to do e por fim, se me foi pedido para renderizar como JSON, eu serializo o to do. Esse código ele é muito trivial, mas imagina uma aplicação, para você entender ele, se eu fosse perguntar, Hugo, onde que é declarado o find to do? O nome até que está bom, mas você entende que para você entender agora o teu código, você é obrigado a subir o nível, a gente também está criando em direção, e isso pode ser um problema. E uma outra coisa é que assim, esse to do pode retornar ou não um objeto serializado, esse service. Já o service finder, ele retorna uma relation, já o destroyer, ele retorna isso, já o creator, ele está retornando uma rede de objetos, já o user register, ele retorna um objeto user. Então, está vendo? Ora eu tenho um array, ora eu tenho uma relation, ora eu tenho um objeto que pode estar ou não serializado, eu começo a ter uma, eu não tenho um comportamento que é padrão, um contrato comum. Isso pode ser ruim, porque se você está fazendo um onboard dos seus, sei lá, de novos desenvolvedores ou tudo mais, daí cada service tem uma maneira de funcionar e daí às vezes fica difícil de você abstrair e absorver o todo. Mas se a gente vai para o lado do controller, se a gente até fizer aqui um diff em relação ao anterior, a gente percebe que quais foram os ganhos. Agora, o meu service object, eles sabem inclusive renderizar como JSON, porque ele absorveu essa complexidade que antes estava aqui no controller, beleza? E agora está tudo lá dentro deles, então o meu controller ficou ainda mais enxutinho. Se a gente ler o código, pô, vamos ler aqui, então para eu listar os to-dos, eu procuro os to-dos, quero o resultado como JSON e eu renderizo 200. Tá ok esse código? Beleza. Para criar, eu tento criar e eu retorno aqui um array, então se o registro foi persistido, como eu retorno um array de duas posições, eu consigo decompor o array em duas variáveis, pô, foi sucesso? O status vai ser 201, se não, 422. Então a gente começa a ver aqui no controller essa falta de padrão, cada service faz uma coisa e daí a gente também está utilizando herança, então isso pode levar para um caminho perigoso. Tá. Então tá. Só que daí vamos então atacar a questão de, pô, vamos ter um padrão, vamos ter um padrão para definir service objects e vamos escolher como padrão a Jam Interactors que é uma jam rubyjams.org barra jams barra interaktor. Ela tem cerca de, aqui ó, mais de 2 milhões de downloads. Vamos para cá. Então vamos então acessar a Jam Interactors, eu já fiz o checkout, já fiz o checkout, vamos parar o Spring, vamos rodar os testes, opa, e vamos lá. Então, tudo passando. Tá, agora a gente vem aqui para a Jam Interactors e o que mudou? Então agora eu passo a o que? A me preocupar em relação às ações que os meus services fazem, isso remete muito a um caso de uso, é um comando, né? Então, procure os to-dos, crie o to-do, destrua o to-do, e eu passo a ter um padrão para invocar esse service objects, né? Então eu consigo aqui, eu sempre recebo um result, e esse result ou vai ser sucesso ou vai ser falha, então o Interactors ele traz uma camada de abstração e para quem usou o Interactors e não conhecia o Interactors, eu dei uma forçada de barra, tá? Então eu fiz, eu tentei fazer algo que fosse expressivo, mas que também não é tão bem boa prática. Se a gente entra na, também na documentação do Interactors, dando um rápido overview, a gente vai ver que ele cita de você escrever, né, as suas, os seus service objects, seus Interactors que remetem a casos de usos, então você tem aqui a pastinha Interactors, você coloca lá, authenticate user, cancel account, remove post, create post, tudo na raiz de Interactors. Então eu, aqui eu respeitei essa sugestão e daí foi isso que aconteceu com a pastinha Interactors, onde eu tenho a pastinha Interactors e eu tenho vários Interactors aqui. Só que aqui no Interactors, o que eu fiz? Eu utilizei o conceito de Organizers. O que é Organizers? A ideia é que você tem um Interactors, depois ele gera um resultado, ele popula um contexto que vai para o segundo e até chegar no terceiro. Além desse código, quem aqui poderia me dizer como que você, vamos lá, como que você dá um to do como completo? Quem acha que é tranquilo de entender esse fluxo? Quem diria que está bonito? Está bonito? Está expressivo? Está expressivo, certo? Então, para eu dar um to do como completo, eu acho um to do, atualizo ele para completo, então eu serializo. Beleza? Só que se a gente entra no Interactors, a gente percebe, então se eu for aqui, to do, então eu passo a ter todas as ações. Então eu tenho um find. Então o find é, alguém vai me passar, então o Interactors como é que funciona? Você recebe um hash inicial, está certo? Então deixa eu entrar aqui no Controller, você recebe um hash inicial, isso daqui popula o teu contexto, tá? E esse contexto passa a ser acessível aqui dentro desse contexto, que é um OpenStruct por debaixo dos panos. Então eu pego o usuário, pego os parâmetros, se não tem usuário, eu falho, eu vou dar falha, por quê? Não tem usuário. Se eu não tenho parâmetros, a mesma coisa, caso contrário, desse usuário, eu chego até o meu to do. Beleza? E se a gente vai passando pelo Interactors, a gente vê que, poxa, embora eu tenha essa organização e eu tenho também um monte de código que ele é muito procedural e ele tem um problema do Interactors que é conhecido na comunidade, por quê? Como você tem um objeto Context, que ele é global e você abusa de Organizer, que foi o que eu fiz, é bonito, mas dependendo do que você faz, um Interactors pode interferir em outro e daí isso vira uma bagunça, fica difícil de debugar. Mas se a gente olha sobre o aspecto de organização, pô, teve um ganho bacana. Agora eu uniformizei a maneira como eu invoco os meus Service Objects, eu consigo saber quando o resultado foi sucesso ou não e isso novamente remete muito àquela palestra do Okno Bob. Beleza? Já estou terminando, gente. Tá, só que vamos agora dar um próximo passo. Vamos pensar no domínio da aplicação, porque se a gente vem para cá, a gente tem assim, um domínio muito anêmico, porque eu tenho os Interactors que tem as ações, eu tenho os Models, mas assim, tá, eu tenho um To Do, eu tenho um Usuário, eu tenho um monte de ação e o domínio, o que eu estou lidando aqui? aqui, né? Opa! Claro! Vamos lá. 96, hein? Beleza? Bacana. Só que a gente tem um trade-off aqui, porque a gente passa a ter todo o código organizado, separado por Interactors, só que olha a quantidade de arquivo. Tá? Isso é um problema? Não necessariamente. Beleza? Legal! Então, pô, foi para 96. O Service Object estava em 92. Interessante. Vamos então para quando a gente começa a pensar nos domínios que compõem a nossa aplicação. Então, quando a gente passa a olhar o domínio, novamente, a gente percebe que nesses últimos comits, os usuários, basicamente, o último comit que alterou ele foi aqui, Service Object alterou e depois disso os outros comits que introduziu herança e tudo mais, então, não tinha mais lógica de negócio dentro de usuários. Tá, só que, vamos pensar então no domínio. O que essa aplicação faz? Ela é um to-do list. Então, quando eu entro na pastinha aqui de to-do, o que eu deveria ter? Quem chuta aí? eu deveria ter um to-do list. Tá, o to-do list, ele pertence a um usuário e daí eu adiciono itens, eu deleto os itens da minha lista, eu dou os itens da minha lista como completo. Parte do meu domínio também tem o ato de eu serializar um to-do. Então, eu vou serializar o meu to-do como JSON. Também, parte do meu domínio também tem a ideia de quais são os parâmetros que eu preciso para salvar um to-do. também pertence ao meu domínio, quais são os status que eu posso atribuir a um to-do. Então, poxa, se a gente entrar lá no controller, até o próprio user registration, olha como é que ele foi representado aqui, né? Lembra que antes eu tinha aquele código procedural? Eu tinha um password, era uma string? Por que não ter um objeto que representa o valor de um password? Então, na hora que eu vou ver o registro do usuário, eu passo a ter aqui, então eu tenho o nome do usuário, o método Squish, para quem não conhece, remove os espaços à direita e à esquerda, remove também os espaços no meio da string, então ele uniformiza. E aqui eu estou, poxa, um password é um user password. Password confirmation também é um password. Daí eu faço o que? A validação do password. Certo? Então, eu estou representando o meu domínio. Tá? Então, eu olho aqui, eu consigo ver e daí, na hora que eu vou para a camada do controller, olha que interessante, a gente passa a ver que, então, primeiro eu pego os parâmetros para registrar, daí eu faço o registro do usuário, se o usuário for persistido, nesse caso eu estou, como o usuário só é serializado uma única vez, eu faço diretamente no controller. Já no caso de to-dos, poxa, vamos olhar aqui, a gente começa a ver que, antes era find to-dos, agora eu tenho um to-do-list. O que é um to-do-list? To-do-list é um método aqui, privado, do meu controller, então eu vejo aqui que um to-do-list é, perdão gente, é um to-do-list do usuário corrente. Faz sentido isso? Pô, faz. Deveria, né? E daí, então, o que eu faço? Eu pego os parâmetros que eu vou salvar, eu adiciono com esses parâmetros um novo item na minha lista, se o item foi persistido, eu serializo ele como JSON. E daí eu pergunto para vocês, esse código para vocês também está, ok? Quem preferiria na linha aqui do Service Objects ou domains? Quem acha? Não, não quero fazer essa pergunta, não quero gerar essa polarização. Mas vocês percebem que a gente conseguiu chegar no mesmo resultado, só de pensar no domínio dessa aplicação? Então, pensar no domínio da aplicação, além de deixar ela mais fluida, ela também absorveu aquela complexidade da regra de negócio. Beleza. Então, vamos chegar em casos de uso. Tá. E lembrando que casos de uso não é uma coisa ou outra, né? Eu poderia representar casos de uso também com Service Objects. A ideia é que eu tenho uma requisição que vem da minha camada web, que passa pela rota, executa o controller, que executa um caso de uso. Certo? Ah, Ruby Critic. Vamos ver o Ruby Critic lá do... É isso, cara. Então, vamos lá. Foi para 95. Beleza? Estava em 96, foi para 95. Tranquilo. Então, vamos lá. Agora, vamos para o último estágio. estágio. Então, Então, oi? Ah, verdade. Obrigado, gente. Então, vamos para o último estágio. Aqui. Beleza. Spoilers. Vamos lá. Então, vamos. Preciso remover algumas coisas aqui. Tá. Então, se a gente pensa no domínio da nossa aplicação, então, deixa eu acessar rapidamente aqui os slides e se nós olharmos esse slide aqui de caso de uso, opa, aqui, a gente percebe que um caso de uso, ele é bem característico, ele é uma ação, tá, que pertence ao seu contexto, ao seu domínio, ele tem um conjunto de dados específicos e você tem os fluxos da sua aplicação, ou você vai para sucesso ou você poderia ir para um caso de erro que seria um erro de validação por conta da não integridade desses dados. Beleza? Então, tá. Se a gente fizer um paralelo aqui, eu utilizei uma gem para representar os casos de uso. Se alguém lesse aqui esse código, quem daria para entender o que está acontecendo, eu tenho o fluxo de registro do usuário, tá certo? Que, caso deu a falha pelo parâmetro não ter sido encontrado, isso gera um 400. Caso os parâmetros dos usuários sejam válidos, eu dou um 422 e, em caso de sucesso, eu retorno um 201 com o usuário representado. Vamos lá para o to do controller? Ah, que interessante. To do list é de item. Eu invoco com o usuário corrente os parâmetros. Se der falha de parâmetro não encontrado, retorna um 400. Se der falha, retorna um 422. E a gente começa a ver que dado um conjunto de dados, ou eu vou ter um fluxo de sucesso, eu terei um fluxo de falha. Quem já tinha visto um código parecido assim, em uma aplicação Rails? Quem está vendo isso pela primeira vez? Quem está vendo isso e está achando interessante? Vendo o valor. Pô, bacana. tá. Então, vamos olhar como é que ficou o código. Vamos lá para o... Lembra? Acho que todo mundo lembra que o controller mais complexo era o registro de usuário. Tá. Vamos lá. Então, nós estamos aqui e detalhe, né? Então, todo... Pô, não tem uma pasta use cases? Não. Por quê? O caso de uso pertence ao domínio da tua aplicação. Então, quem chutaria onde que está o registro? User Register. E dentro de User Register a gente passa a ter um Flow. Então, quem poderia me ajudar lendo o que que é um Flow? Qual que é o fluxo para registrar no usuário? Me ajuda aqui. Então, tá aqui o controller, tá aqui o Flow. Quem poderia ler o que que é o Flow para você fazer o registro do usuário? Hugo? Tá comendo? É. É. Então, para eu... Qual que é o fluxo para registrar no usuário? Então, você passa por esse... Beleza. Se todo o código fosse bem aqui nessa linha, assim, para entender e dar manutenção, seria interessante? Beleza. Tá. Vamos entrar, então, aqui. Então, eu tenho os steps para cada um desses passos. Então, primeiro, normalizar os parâmetros. Então, lembra, se a gente voltar aqui para a imagem, eu tenho o caso de uso, eu tenho os atributos e eu tenho sucesso ou falha. Então, dado o atributo parâmetros, que eu espero que seja um action controller parameters, eu pego os parâmetros para fazer o registro. Se isso daqui lançar uma exception, vai ser capturado aqui e vai retornar o parameter missing. Se der sucesso, eu normalizo os dados. Qual que seria o próximo passo? Validar a senha. E como vocês podem ver, eu estou reaproveitando aquilo que já foi definido no domínio. Eu já tinha lá o user password validation, eu já tinha cada um desses steps. Então, quando a gente olha para o código, eu tenho cada etapa do caso de uso como sendo representado aqui como um mini caso de uso, um micro caso de uso que pode compor um caso de uso maior. Interessante. E se a gente vai para to do's, eu tenho agora a to do list e agora eu tenho todos os casos de uso relacionados, por exemplo, para criar um item, adicionar um item, eu recebo um usuário, eu recebo os parâmetros, eu pego os parâmetros para salvar um to do, se der erro, eu retorno aqui o parâmetro que não foi encontrado, caso contrário, eu tento criar o to do, serializo o to do como JSON e daí eu retorno aqui o to do. Nesse caso, eu não escolhi não utilizar um flow, eu só defini os casos de uso. Se a gente olha para cá, a gente, então, passa a ver a ter esse resultado. Tá certo? Quem achou interessante esse refactoring, né? Tá. Então, se a gente olhar aqui, os testes deveriam passar, vamos lá. Então, Spring, deve ter gente falando que isso daqui é Java, né? O cara está acordando em Java. Vai dar ruim? Vamos lá. Roda os testes e agora se a gente roda o Ruby Critic, a gente vai ver que o score foi um pouquinho pior. Daí a gente vai entender o porquê. Então, foi para 92, né? E muito desse score, basicamente, é porque ele olha e fala assim, cara, tem muita repetição de código, está toda hora chamando em ser um failure, ser um failure, ser um failure, então, para o Ruby Critic, ele acha que isso é repetição, mas pensando sobre a ótica de um ser humano, o quão claro é você entender quando dá falha e qual que é a resposta, o quão prático é, tá? Interessante. Então, voltando aqui, né? Então, voltando aqui para os slides. Então, a ideia aqui foi para mostrar para vocês toda essa jornada, né? onde a gente tinha toda a lógica centralizada nos controllers, depois a gente passa a jogar tudo para o model, cria service objects e daí, de repente, a gente fala, poxa, mas ainda assim estamos com um problema. Que tal se a gente tivesse um carinho com o domínio da nossa aplicação? E que tal se a gente fizesse uso dos casos de uso? Então, a gente conseguiu chegar na proposta do Clean Architecture. Fez sentido? Tá. Então, assim, qual que é a mensagem, então, que eu quero passar para vocês? Melhor ou pior é muito relativo, depende de contexto, depende de uma série de coisas. O objetivo de tudo isso que eu mostrei para vocês é que a comunidade Ruby, muitas palestras, muito foi dito porque o pessoal queria separar responsabilidades, o pessoal estava sentindo dores e estava querendo minimizar. e a ideia é sempre reduzir essa métrica, tá? Quantidade de WTF per minute, sabe? E essa métrica nada mais é do que a ideia é o seguinte, quanto pior o teu código, mais WTF você vai ouvir durante o dia. Tipo, por que foi feito isso? Meu Deus! Certo? E quanto menos, melhor. Então, se você usa FAT Controller e o WTF está baixo, show, entendeu? Se não está, talvez alguma dessas abordagens que eu mostrei sirva para você, tá bom? Então, não estou dizendo que o use case é o melhor, porque melhor é muito relativo, tá? E por fim, tem um artigo recente, né, do Martin Fowler, foi escrito esse ano, onde ele fala sobre o custo da qualidade do software. Onde, assim, no começo, acho que todo mundo conhece, né, você começa no Go Horse, você tem um pico de produtividade, mas depois isso começa a oscilar. Mas a ideia aqui é que se você começa com o software olhando para a qualidade interna, chega uma hora que se encontra, né, em termos de features e tudo mais. E essa distância em geral é de pouquíssimas semanas. Só que a partir daí, se o teu software tem qualidades, e qualidade também é relativo, mas ele é expressivo, ele é organizado, é fácil de modificar e principalmente fácil de deletar, você tende a ter cada vez mais produtividade para entregar valor. e só fazendo um jabá rapidinho, a gem que eu utilizei para fazer os casos de uso se chama Microcase, que é uma gem que eu venho trabalhando aí nos últimos meses. Ela está, ela nasceu como um microservice, eu cheguei a compartilhar na comunidade, só que eu recebi feedbacks principalmente no Reddit de que assim, putz cara, isso daí está meio, está confuso, porque microserviço para mim é uma coisa e a minha ideia era, já que na comunidade de Rails o service object é mais famoso, então vou meio que fazer um marketing aqui, microservice, mas depois eu mudei para Ucase, onde a gente tem então essa gem e eu fiz uma documentação explicando como você declara casos de uso, resultados, flows e várias coisas. E tem uma seção aqui de benchmark que mostra que o Microcase, quando a gente fala que a ideia é você executar um caso de sucesso, a mais rápida é a Dry Monads, no caso de falha é a Microcase e quando eu faço uma média de ambas, a Microcase ganha no cenário total. E está aqui um comparativo com inclusive o Trailblazer Operation e tudo mais. Então o Microcase é o melhor? Pode ser que seja para o seu cenário, pode ser que não, mas é mais uma alternativa e nela eu resolvi implementar muitas features e funcionalidades que são pertinentes às dores que eu tive com o Interactor, com o Trailblazer, com o Dry e por aí vai. Então, tem aqui o benchmark e é isso. Beleza? Tá bom? Eu me inspirei no Potix, porque olha, deu trabalho para fazer esse material para vocês, mas eu espero que tenha agregado. Tem dúvidas? Primeira coisa, eu achei muito bacana essa posição de você quando eu vou para escrever e fazer a mão porque para quem assistiu fora e que está acontecendo na comunidade e a gente chegou e chegou e já fez. Pois é. Pois é. Obrigado. É isso aí. Isso, é uma API. Seria, porque aqui o problema que eu quero resolver nesse aspecto é porque se a gente pensar no Clean Architecture tem a ideia do Presenter, que é uma camada que vai representar os dados, seja como HTML, seja como JSON. Então, a ideia é que quando você tem o seu request model, o Interactor instancia um Presenter e gere o resultado para você. Então, tem alguns aspectos faltando. o meu foco aqui foi muito mais explicar como é que a gente recebe algo, beleza? No caso, isso executa o controller, executa o caso de uso que pertence a um domínio e gera o resultado. Então, se a gente fosse pensar até em uma aplicação web que renderiza HTML, a gente poderia ir para componentes. Inclusive, lá na Yugo, o Alan está aqui para confirmar, eu fiz um, não sei quem já ouviu falar do Active View Components, vai ser uma nova abstração do Rails, a gente fez uma solução em-house bem similar para funcionar em versões antigas do Rails e lá a gente está utilizando componentização para valer para fazer as aplicações. Então, respondendo a sua pergunta, o foco aqui é como que a gente consegue atender a camada de negócio, como que a gente representa as regras de negócio. Qual o seu nível de utilizado para o Sérgio Júnior vai entender todo esse nível de trabalho tecnológico que faz todo o dia a dia, o Júnior não entende que demora o Júnior. Quer responder, O Alan trabalha comigo e ele trabalha como Júnior. Isso foi um cuidado que a gente teve com o time porque, primeiro, quando a gente fez todo esse trabalho, a gente chega e fala, a primeira pergunta é, o quão entendível é esse código? Quando você entende, eu estou adicionando o item, se der falha acontece isso e isso. então o primeiro ponto é o quão expressível e entendido é o código. Porque a gente tem uma dificuldade de comparar, que seria o seguinte, deixa eu fazer um rápido exercício. Imagina que eu faço isso daqui, to do params.id. Isso daqui é análogo ao que o active record faz. Quando você lê to do find, quem aqui entende, o que acha que esse modo está fazendo? Pegando um to do, certo? Quem aqui já olhou a implementação do método find no active record? Não. Entende? A preocupação, ela primeiro deveria ser o seguinte, a mensagem que esse codebase está passando, o quão entendível ela é. Porque às vezes a gente confunde sobre a capacidade de entender com a implementação. Às vezes, como o domínio não está bem representado, você se prefere mais aquele conceito inicial do FAT controller, porque você entra e você está vendo as instruções. porque às vezes o pessoal não dá bons nomes e acaba ficando bastante, tipo assim, pô, isso daqui deveria fazer A, mas está fazendo A, B e C. E daí chega um consenso de que assim, é melhor escrever um código cheio de IF com 200 linhas que você entende o processo de início ao fim, do que ter algo que não está com bons nomes e você passa a não entender nada. Então, na minha experiência, parece que o pessoal tem medo de abstração. Não, abstrar isso não. Por quê? Porque senão, quando a gente fez esse trabalho, a gente validou com os juniors principalmente que assim, o quão entendível isso é. Agora vamos implementar esse cara, esse caso de uso. Quais são os atributos dele? Quando que ele vai dar sucesso? Quando que ele vai dar falha? Tá, vamos fazer um caso de uso que tem tudo ou ele está complexo. Que tal se a gente transformar isso num flow? Porque é um fluxo. E daí a gente vai trabalhando. Para o júnior até, chega a ser até mais simples porque é, eu recebo esses dados, eu valido esses dados, se der sucesso faz isso, se der falha faz aquilo. Então, só para comentar esse ponto, porque eu tive contato com meus clientes justamente do que eu tive que ver e eu liguei para que o planejólogo que eu tive que ver. E eu olhei para que o planejólogo não tem nada de ser tido, pareceu que uma minha queda é uma parte do negócio e demorou para eu entender. Foi isso que a gente criou um mês para começar a cair esse chanel. Tá. Então, até uma uma de informações que eu até fiz um pré de um colega ontem, aliás, foi que eu falei, poxa, você está aparecendo essa de uma questão que ele tem, que ele tem, que ele está muito ouvindo para que ele conheça. um eu fiquei em um dinheiro como pode fazer isso aí, porque tem vários padrões e várias maneiras de fazer alguma coisa, né? De repente, pode ter já de ter a evolução do projeto que você tem. Pode ser, vamos deixar na moda, vamos colocar o cliente, vamos colocar o cliente, o cliente, também, o cliente, o cliente, dependendo do tamanho e pegar e conversar com todo mundo e alinhar todos esses valores com o cliente é uma ideia do microcase, até se vocês lerem, ele só tem um jeito de fazer as coisas e ele tem algumas pequenas variações, porque a ideia foi justamente assim de, você está trabalhando com o júnior, tá, como é que você garante que o input está certo? Como é que você garante que a lógica de negócio está certa? Tá, como é que você define que isso foi falha ou foi sucesso? Então, eu tenho microattributes, tem outras diâmpicos que eu estou fazendo que a ideia é ser mais restritiva, é tipo assim, eu estou te dando um espaço aqui, beleza? Você tem liberdade para andar nesse espaço, mas é nesse espaço, então a ideia do microcase, por exemplo, é te dar um trilho e segue o trilho. Então, é uma abstração opiniada? É opiniada. Gostaria de receber opinião de mais pessoas? Com certeza, entendeu? Mas isso está sendo em cima de, isso daqui nasceu para resolver dores reais, não, principalmente sobre o aspecto de negócio que requer velocidade, então assim, um approach que a gente tem. Cria um caso de uso, eu até brinco, faz uma tripa, make to work, faz uma tripa e coloca lá no caso de uso, quando deu falha, sucesso e tudo mais e tal. Tem um caso de uso relacionado, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, daí chega uma hora que fica tão explícita a repetição, tá, agora vamos trabalhar o domínio, isso daqui é tal coisa, isso daqui é tal coisa, isso daqui é tal coisa, então a gente primeiro deixa duplicar para depois abstrair. E a maravilhosa SandMatch, ela fala isso, né, pior do que duplicação é uma abstração errada. Então primeiro a gente duplica para depois abstrair, mas sempre começando pelo caso de uso. Tá? Então isso foi um approach que a gente viu bastante valor. É isso, fechamos, vai dar uma pergunta? Valeu. só uma última coisa, os slides eles já estão lá no Speaker Deck e dentro do Speaker Deck tem um link aqui direto para o Google, tá, para vocês acessarem. Valeu.